Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil, eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a troca aí do Jamal Adams. Vale lembrar que a gente já tem um texto bem extenso falando sobre essa troca e o impacto do Jamal Adams, você pode acessar no seahawksbr.com e você pode também seguir a gente nas nossas redes sociais, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, indique para os seus amigos, a gente sempre tenta trazer o futebol americano como um todo, mas claro que sempre dando uma olhada especial em Seattle. Esse final de semana foi bem movimentado, Seattle fez essa troca pelo Jamal Adams, cortou alguns jogadores, a gente teve na segunda-feira o Quintan Durnbar estando na lista dos suspensos, vamos dizer assim, e o Chance Warmark dizendo que não iria jogar esse ano por conta da Covid, então abrem ainda mais duas vagas, provavelmente vai ter alguma movimentação durante essa semana, mas por agora vamos falar da troca do Jamal Adams. Seattle mandou uma escolha de primeira rodada do próximo draft, terceira rodada do próximo draft, primeira rodada do draft de 2022, o Bradley McDougall e recebeu de volta o Jamal Adams e uma pique de quarta rodada. A grande questão para mim, muita gente falou sobre ser caro ou não, duas primeiras rodadas no safety talvez seja um pouco salgado, mas o Jamal Adams não é apenas um safety, é um cara que pode mudar uma defesa e ir junto com o Bob Wagner, voltar a fazer com que a gente tenha uma defesa dominante, que ano passado chegou a ser uma piada, essa defesa de Seattle, bem diferente do começo da década passada, por exemplo. Então eu acho que o que ficou mais caro foi ter dado essa terceira rodada aí, porque eu acho que o McDougall teria esse valor para agregar nesse acordo, então acabou ficando um pouco pesado por conta dele, eu achei que o Seattle poderia achar uma troca para ele, ele era um cara, não era o melhor da posição, mas era um cara que jogava em ambas as posições de safety, era um cara bem sólido, então jogava bem e eu acho que por isso que acaba pesando um pouco essa troca, aí eu acho que só nesse sentido. Mas assim, alguns esforços tem que ser feitos, alguns sacrifícios tem que ser feitos para mudar, tem a questão que esse próximo draft pode ser bem diferente, barra estranha, vamos dizer assim, por conta do Covid-19, então tendo menos jogos do College e todas essas coisas, então se tem um ano que a primeira rodada vai ser um pouco menos valorizada, vai ser esse ano aí, então o Seattle aproveitou a chance e mandou. Outro ponto que eu discordo um pouco é que o Jamal Adams estava forçando uma saída já dos Jets, e a troca por ele saiu por um preço do que ele vale, esse tipo Seattle não se aproveitou dessa situação inteira para conseguir capitalizar em cima, então eu acho que faltou um pouco de tato aí para o John Schneider fazer essa troca aí, como ele até brincou na live, para quem não viu estar aí no canal, junto com os outros vídeos dos Brooks, parece que o John Schneider tem alguma coisa com os Jets que ele não faz com boas trocas, vídeo e a troca pelo Sheldon Richardson que eu também achei que não foi das melhores, mas aqui vamos dar uma analisada no que o Jamal Adams pode fazer. Primeiramente, como eu já tinha falado, o Jamal Adams foi draftado na sexta escolha geral do draft 2017, um baita jogador vindo de LSU, e ele não é simplesmente um safety, como vocês podem ver aí na tela em alguns números, quando o impacto que ele faz alinhando em várias posições, então quando ele joga de safety e de slot, a defesa ao passe fica melhor, eles cedem menos jardas, quando ele alinha como linebacker, o combate ao jogo corrido melhora, e quando ele joga como um edge, a pressão ao coreback acaba melhorando também. Então como eu disse, você está pagando um safety, mas está levando vários jogadores aí, basta usar ele da forma correta. E falando sobre esse último ponto, ele como um edge, ele teve seis secos e meio na última temporada, ele teria liderado o Seattle, que o maior defensor teve quatro secos, então vamos ver como é que ele vai encaixar aí, até porque Seattle não costuma mandar blitz, ano passado mandou a metade do que os Ravens, que mandaram basicamente 50%, e Seattle mandou um pouco menos de 25%. Então é uma questão importante, e assim até porque às vezes a gente vê tanto aquele boom, não associa direito, mas o Kent Jansler teve dois secs durante toda a carreira em Seattle, e o Thomas nunca teve um sec jogando em Seattle, o primeiro sec dele foi pelos Ravens. Então depois dessa introdução, vamos falar um pouco aí sobre o Jamal Adams. Uma das coisas que eu acho muito sensacional do Jamal Adams é a leitura que ele tem de gaps. Tem um filme, você pode achar lá na NFL, falando sobre um breakdown lá com ele, e ele explicando como ele consegue ler a postura, a stance de cada um dos jogadores da linha ofensiva, e com isso ele já consegue saber se é uma corrida, se alguém vai fazer algum pull, que é a movimentação do guard, e achar os gaps. E nesse lance aqui ele faz exatamente isso, acha o buraco e vem fazer o sec em cima do Matt Ryan, contra os Falcons. Então é um grande jogador, muito instintivo e muito inteligente. Outro ponto importante dele é que ele marca muito bem Tyrantes, e querendo ou não, é uma das fraquezas da defesa de Seattle por algumas vezes, e a gente enfrenta o melhor Tyrant da conferência, o George Kiro, que por mais que esteja aí um embrólio de renovação, vai estar aí, e para bater os 49ers a gente vai precisar fazer um bom trabalho combatendo os Tyrantes, e o Jamal Adams é bem competente nisso. Nesse lance aqui, o Tyrantes tenta criar uma separação na força, o Jamal Adams não dá espaço, não permite separação, e faz o desvio perfeito. Aqui contra os Cowboys, uma jogada parecida, o Tyrantes corre uma rota alta, mas o Jamal Adams vai lá e faz um impacto imediato, para impedir o passo completo. Claro que ele não é perfeito, mas por vezes perde alguma interceptação, algum passo desviado, porque ele procura mais o contato, ao invés da bola, mas ele é um grande jogador. Existe um mito que ele não sabe cobrir, mas acho que isso é um pouco injusto com ele. Aqui a gente vai ver o quão atlético ele é. Por exemplo, nesses dois lances, ele arranca a bola do Daniel Jones, e força o fumble, uma coisa que Seattle sempre procura, criar turnover. e a linha tenta ser bloqueada pelo Saquon Barclay, que é um baita de um atleta, e sem sucesso por ele. A velocidade dele ainda consegue ser acima, então ele é um diferencial absurdo. Como a gente pode ver também aqui no próximo lance, o quarterback vai fazer, no mesmo jogo contra os Giants, o Daniel Jones vai fazer um QB sneak, que é um jogado que o QB praticamente tenta pular para conseguir um pouca jardas. E ele dá um salto aqui, lembrando os bons tempos do Troy Polamalo. Claro que é uma brincadeira, torcedor dos Steelers não crucifica, mas consegue impedir a jogada aqui, dando um salto por cima de toda a linha, mostrando um bom potencial físico aqui nessa jogada. E seguindo aqui, a gente vai ver, o Greg Williams deu muita liberdade para ele, e a gente vai ver aqui ele fazendo um papel chamado Green Dog, que pode ser bem útil lá em Seattle. Ele fica aqui de olho no running back, se o running back for fazer rota, ele vai marcar individualmente, se ele for correr com a bola, ele vai tentar combater, mas se o running back tentar ficar na proteção, ele vira um glitch a mais, um jogador que vai atrás do quarterback. e é isso que acontece nessa jogada. O running back fica e ele vai atrás caçar o Dwayne Haskins, que consegue com um bom... de uma bela forma. O ponto importante é que ele faz muitas mudanças dentro de campo, porque ele tem essa liberdade, então vale a pena que o nosso coordenador defensivo use bem isso, então ele consegue fazer várias mudanças dentro de campo. A gente sabe que tem o Bob Wagner, que é um grande líder da defesa, e a gente acabou ganhando outro aí com o Jamal Adams, e espero que ele venha para somar. Aí, aqui mais uma vez ele fica de olho também no running back, para ver se ele vai correr uma rota, ele espera um pouco, e ele está por aqui, quando ele vê um gap tão aberto aqui para ele, ele não titubeia tanto, e vai e consegue mais um sec aí contra o ataque dos Raiders. Nesse lance aqui, a gente mostra também o quão ele é instintivo e inteligente, né? Aqui começa jogado, e percebam que tem um gap muito grande aqui, então ele deveria ter atacado o quarterback. Mas, ele percebe que isso aqui não passa de uma armadilha, vamos dizer assim, por conta do bloqueio do Tyrande aqui. Na verdade, essa jogada é um screen, né? Então, se ele tivesse passado, esse Tyrande teria ficado livre para um avanço, né? E como você está vendo aqui embaixo, é uma terceira descida. E ele vai e consegue fazer um impacto e o tackle imediato aí, sem permitir a conversão do ataque dos Steelers. Aqui a gente tem ele cobrindo, combatendo o grande Marshall Lynch, e aqui explicando um pouquinho, né? Marshall Lynch vai correr para esse lado aqui, que a gente chama de... O lado que a corrida se desenvolve, se chama play side, e o lado contrário é o back side. Então, o... Jamal Adams não está aparecendo ainda na tela, porque ele está nesse canto esquerdo aqui, no back side. O Marshall Lynch faz a corrida, quebra alguns tackles, e ele vai com toda a sua velocidade, e consegue parar a jogada, mesmo depois do Lynch ter quebrado vários tackles. Um ponto importante é que... O que ele ficou mais chateado com essa jogada, é que ele não conseguiu forçar o fumble lá, usando a técnica dele de... Com essa mão, ele faz o tackle imediato, garante, né? E com a outra, tentar puxar a bola, né? Então, depois do Marshall Lynch quebrar três tackles, o que ele ficou chateado foi de não conseguir forçar o fumble. E falando um pouco mais sobre cobertura, aqui a gente vai ver o Jamal Adams em cover 2. O cover 2 é quando você tem dois safeties, cobrindo o fundo do campo, né? Dois jogadores cobrindo o fundo do campo. Então, o Jamal Adams tem que cuidar de todo esse lado do campo. E aqui ele faz um trabalho incrível, né? Aqui, o número desse recebedor, recebedor 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 desse lado. Cada lado tem a sua contagem, sempre começando do mais distante, né? Então, o segundo trabalho, a leitura do Jamal Adams é ficar de olho primeiro no 2, né? Pra depois fazer a transição por 1. E aqui, ele vai marcando 2, percebam? Dobrou a marcação nele, mas ele vê que já tá tranquilo, o cornerback daqui já conseguiu assumir. Então, e aqui abriu um espaço, né? No primeiro jogador, o cornerback ficou. E ele vai lá e consegue fazer um baita desvio. Bom, a grande defesa de Seattle aí ficou conhecida por jogar na cover tree. E ele também se encaixa bem. Se na cover tree tem duas pessoas cobrindo o fundo do campo, na cover tree, né? Tem três pessoas, né? Esses, os corners e um safety cobrindo o meio do campo. Então, o Jamal Adams que tá aqui, né? Normalmente, esse jogador e esse, eles cobrem essa parte do campo aqui, que se chama flat, né? Desculpem os meus desenhos, que não sou tão coordenado. Mas, aí ele teria que cobrir essa pequena área daqui. E aí entra mais uma vez a leitura do Adams, que tá de olho aqui no campo. Ele já percebe que, por conta do posicionamento do running back, não vai vir uma corrida. Então, ele já sabe mais ou menos que é um passe. E aqui o conceito de passe do ataque dos Lions é um conceito bom, né? Ele chama essa flat aqui pra pegar o marcador do flat. e ele sabe que os linebackers vão parar aqui e ele atrai com uma rota longa esse cornerback, deixando um grande espaço aqui nessa rota alta. Mas o Adams, percebam que ele já olhou pro cara, viu pra quem o Stafford tá passando e agora vai fazer a transição de quadril de novo pra impedir a sua jogada de uma forma incrível. Grande jogada do Jamal Adams. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!